Eu sou Leonardo Magalhães, defensor público federal em Brasília, membro do grupo de trabalho de assistência às vítimas de tráfico de pessoas. No dia 31 de julho, nós comemoramos, celebramos o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Hoje, a nossa Lei 13.344.2016, ela define uma política de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é a exploração humana com alguma finalidade econômica. Seja exploração sexual, de crianças, adolescentes, mulheres, trabalho escravo, trabalho forçado, mendicância, adoção ilegal, entre outros temas. No Brasil, nós temos alguns canais de denúncia, que é o Disque 100 e o Disque 180. Além disso, nós podemos procurar também, sempre que a pessoa tiver alguma informação, necessidade de algum contato, procurar as Defensorias Públicas, o Poder Judiciário, os Conselhos Tutelares, também os Serviços de Saúde, algumas ONGs que prestam assistência na questão do tráfico de pessoas, e os canais eletrônicos de denúncia, como nós temos no Ministério da Economia, no Departamento de Erradicação e Trabalho Escravo, DETRAE, e também nós temos na Polícia Federal o canal de denúncia, em que é possível encaminhar denúncias de supostas vítimas de tráfico de pessoas. Nós temos o tráfico interno e o tráfico internacional. O tráfico interno, geralmente, ele é realizado dentro do território nacional, e envolve muitos casos de exploração sexual e também trabalho forçado. E o tráfico internacional, que também é para exploração sexual, na grande maioria. E como perceber, como detectar algumas pequenas dicas? No caso do tráfico interno, quando a pessoa perde a sua possibilidade de sair do local de trabalho, ele tem que morar no local de trabalho, jornadas que superam as 8 horas diárias, uma possibilidade de não ter a livre disposição do seu salário, ou de ter os seus documentos retidos pelo empregador ou qualquer outra pessoa. Esses são um dos indícios, uma das dicas que aquela pessoa pode estar sendo explorada. Também no âmbito internacional, quando a pessoa viaja no exterior em busca de melhores condições de vida, e aí ela faz essa viagem sem saber para qual é o destino, qual o destino correto, qual é o país correto. Então, em muitos casos, o passaporte é retido, ele fica na mão de uma outra pessoa. Então, quando a vítima perde, a pessoa viajante perde, a possibilidade de ter a posse daqueles seus documentos básicos, já é um dos indícios de tráfico de pessoas. Então, nós temos que estar bem atentos hoje, porque com a internet também estamos difundindo algumas propostas, algumas propostas de trabalho no exterior, que muitas vezes podem ser interessantes, mas temos que ficar de olho aí, que isso pode envolver uma situação de tráfico de pessoas. E estamos à disposição, desde a Defensoria Pública da União, para auxiliar as vítimas, auxiliar também os familiares que perderam os contatos com pessoas que foram ao exterior, e também no âmbito interno, através do nosso site, consulte o nosso site, www.dpu.def.br.